As marquises do Maracanã recebendo um público, no momento em que começa a partida. O aspecto perigoso das marquises do Maracanã recebendo um público muito grande, um peso, além daquilo que deveria existir naquela posição. O policial tentou, mas até agora não conseguiu retirar de lá os torcedores. Aí o Vasco, transando o Rosemiro. Lançamento à frente para a Mauri. Na chegada de Júnior, a indefinição do bandeira vermelha João Boaventura Filho. E o juiz, que não sabia para quem era a cobrança, acabou apelando. Deu irregularidade no lançamento do Andrade e reversão em favor do Vasco. Dudu. Volta o Vasco atrás, armação de Serginho. Este é Ivan. Primeiro minuto de jogo do Maracanã, 0 a 0, Flamengo e Vasco. Vale o título carioca de 81. Tenta partir no primeiro contra-ataque o Flamengo Lico. Nunes trabalhando pela ponta direita. Faz o corte e recebe a falta. E o juiz Alvimar Gaspar dos Reis vai chamar a atenção do jogador do Vasco. Um minuto, 30 segundos, primeiro tempo, primeiro cartão. Para Ivan. Tenta segurar o jogo desde o princípio e impor a sua posição o juiz mineiro Alvimar Gaspar dos Reis. Ney Dias na cobrança. Daqui a pouco você vai ter a primeira opinião de Gerson sobre esta grande decisão. Aí o Flamengo tentando chegar no princípio do jogo. Ney Dias na cobrança. Subiu o Leandro, passou pela bola Adílio. Sobra de Wilcinho. Zagueiro Serginho. Este é Dudu. Marcação dura em cima de Nunes. De novo Serginho. Ivan. Flamengo busca marcar a saída de bola do time do Vasco. Silvinho. Bobioto, modelo e Lico insistiu, recuperou Silvinho. Deu de graça para Lico. Leandro. Faz bonita pinta, deixa com Lico. O toque no meio, esperto para Adílio, não teve domínio. Serginho. Aí o lateral Gilberto, que joga em lugar de João Luiz. Roberto. Esperto antes dele, Marinho, bola com Zico. Pode ser bom contra o ataque do Flamengo. Nunes para Adílio. Chegou Ivan para fazer o corte. Lucinho, Rosemiro, vai em cima dele. Júnior entrou nas pernas de Rosemiro. Outra vez Júnior. Insistiu, cometeu a falta Júnior. Vai ser chamado a atenção pelo juiz Alvimar. Por enquanto não vale nada. O Alvimar conversava com o Júnior, conversa agora com o Wilson. E o Sinho diz para ele, para ele apitar direito. Agora a cobrança para Mauri. Marquinhos, o toque tentativa com Roberto, corta Marinho. A Mauri, antes de Leandro. Outra vez Marinho. Insiste Roberto. Chega Moser. Tem o Vasco com o Rosemiro. Toma de frente, toma de a bola, Adílio. Andrade. Lindo toque de Zico. Toque de mão de Marquinhos. Quatro minutos, primeiro tempo, Gerson. Você acompanha o início do jogo. Boa tarde, Galvão. Boa tarde, amigo. Realmente é um jogo que começou um pouco nervoso. E o Nunes já é a segunda vez que se estranha com o Ivan. Isso não vai acabar bem. Agora, e o árbitro da partida? Naquele cartão amarelo que deu para o Ivan? Deu mal. Deu mal. Ele quer segurar a partida, mas ele tem que segurar de uma outra maneira. São dois pesos, dois milímetros. E não deu para o Júnior aqui, que deu uma pancada também no Ilcinho e no lateral direito, o Rosemiro. Agora a partida é boa. Começa bem. Agora os dois times seguros. Tem presos, por enquanto. Aí vai o Vasco. No contra-ataque, o Ilcinho, Silvinho, pela ponta direita. Abre o espaço para o chute. Toca bem para o Ilcinho. Leva perigo o Vasco. Cruzamento. Roberto. Ajeitou. Chegou o Marquinhos. Bateu forte. Bateu na defesa. Bateu em Lico. Foi a escanteio. O jogador Lico está jogando no sacrifício. Ele está com o rosto ainda muito inchado e com problemas dentários. Aí você acompanha a repetição do lance. A finalização do Marquinhos. A bola que bateu no Lico e foi para o escanteio. Cobrança visando o Roberto. Tocou Silvinho de cabeça. Jogou para fora. Tiro de meta para o Flamengo. E segundo o técnico Paulo Cella Castegiani, o Lico não vai jogar os 90 minutos. Cinco minutos. Primeiro tempo 0 a 0. O esporte é vida. 81. O ano do esporte na Globo. Até o porte à frente, Raul. E o Nunes passou um susto agora no turno do Flamengo. Ele fez sinal pedindo para mudar. Aquele sinal tradicional do jogador pedindo a modificação. Mas só depois é que ele sinalizou. Que era a chuteira que ele precisa mudar. Gilberto Amauri recebe. Meidias faz bom corte. Chega Ivan. Insiste o Vasco Amauri. Bom toque para Rosemiro. É a vez da galera do Vasco se assanhar. Lucinho ao ataque pela direita. Chega Júnior na marcação. Boa tabela para Lucinho. Insiste o bonito corte de Júnior. Outro escanteio a favor do Vasco. O Vasco muito ativo e muito à frente nesse princípio de jogo. Cobrança de escanteio com o Marquinhos. Roberto aguardando na área. Ele bate fechado. Saiu do gol. Raul é dele. É a primeira parcial do Maracanã. 31 milhões e 700 mil. Para um público de 93 mil e 600 pagantes. Aí o Flamengo. Lico. Passe mal feito. Robô dele e Silvinho. Trabalhou com o Roberto. Em cima de Marinho. Corta por baixo Marinho. Vem o Vasco de novo Gilberto. Cruzamento para a área. Tentativa de Silvinho antes dele. Moser. Chega Júnior. Tira da área. José Miro. Faça um cício no ataque. Leandro toca de cabeça. Aí domina com categoria. Adilho deixa com Andrade. Ney Dias. Bonito toque. Insistiu Ney Dias. Ivan veio com o escudo. Cedeu o lateral. Roberto vai reclamar da entrada do Ney Dias em cima do Ivan. Foi uma entrada maldosa, hein? Aí o juiz. O Roberto junto a ele reclamando. Nós vamos chegando a oito minutos no primeiro tempo. No zero a zero de Flamengo e Vasco. Zip. Muito marcado recebe a pauta. A pauta foi do Gilberto. Lançamento à frente, Ibiza Nunes. Corta Serginho, falho. Ô Gilberto, falho feio. Uma curiosidade, depois vale a análise do Gerson. Esse time do Flamengo, tirando o Lico e colocando o Tito na ponta direita, é o mesmo. A mesma formação que conquistou o título da Libertadores. Uma esperança a mais para o torcedor rubro-negro. Ney Dias no apoio. Trabalha bem para Adilho. Leva perigo o Flamengo. A chance. Zico passou da bola. Nunes. Corta a luz com Zico. Toque para Júnior. Perno esquerda, bateu em Mazzarotti e foi para fora. Grande momento do Flamengo aos nove minutos no primeiro tempo. Rilzinho ajudando a defesa. Começa muito bom o clássico que decide o Campeonato Carioca de 81. Leandro para frente. Adilho apertou. Ele se tomou do Serginho, Zico marcou a falta, a torcida do Flamengo foi a loucura. Ele faz sinal que o Adilho empurrou o Serginho. Aí o Rosemiro. Duas grandes chances no jogo, uma do Vasco e outra do Flamengo. Amaury. Boa marcação do Andrade. Está valendo a jogada com o Rosemiro. Amaury de novo. Outra vez o Andrade faz o corte e agora é lateral. Para os supersticiosos, um detalhe. Flamengo e Vasco já disputaram sete finais. Cinco pelo Campeonato Carioca e duas pela Taça Guanabara. Nessas finais o Vasco nunca venceu o Flamengo. Mouser. Domina Zico, lindo toque para Adilho. Antes dele, Serginho. Vem Rosemiro. Júnior, com antecipação ao Ursinho. Adilho recebe. Tocando com o Andrade, devolução rápida para Adilho. Aí vai ele pela ponta esquerda. Rosemiro e Serginho na marcação. Bola enfiada à frente. Nunes tentou Adilho de novo. Linha de fundo. Outro escanteio para o Flamengo. Complementando a informação do Ricardo Menezes. O Vasco, nos últimos cinco anos, disputou todas as finais. Foi quatro vezes vice-campeão. Adilho no escanteio. Lançando na área. Zico não chegou porque antes dele chegou Serginho. Armas foi o contra-ataque do Vasco, mas a bola bateu em Andrade. O Vasco começou à frente. É hora do Flamengo dar o troco. O impedimento marcado de Ney Dias. Onze minutos, zero a zero. Esporte e ação. Oitenta e um. O ano do esporte na Globo. Júnior, bom corte de cabeça. Espaço aberto para a subida de Adilho. Nunes e Zico aguardando pelo meio. Insiste Adilho. Pode bater. Pé direito. Bateu forte. Nazarotti. Ela passou por ele. Raspou no goleiro e foi a escanteio. Bom momento do Flamengo no jogo. Aí o Nico. Vai tentar Nunes. Tocou de cabeça, tocou para fora. Tiro de meta para o Vasco. O Gerson, o Vasco começou à frente e o Flamengo de imediato deu o troco. Exatamente. E dentro do campo até agora, o Flamengo trabalha mais do que o time do Vasco. O time do Vasco tem boas arrancadas pela direita com o apoio do Rosemiro. Agora é perigoso porque o Adilho vem atrás do Rosemiro, mas tem o Nunes deslocando pelo lado esquerdo. E existe uma demora do Serginho, que é o central, para a cobertura do Rosemiro. Agora, um detalhe importante também, essa cobertura de meio do campo do Flamengo, esse time que você citou que ganhou do Cobrelo e ganhou o Sul-Americano, é que ele colocou o Leandro no meio do campo para segurar a armação do time do Vasco, que é o Marquinhos. Então, o Leandro bloqueia um dos homens que arma o time do Vasco e o outro bloqueia, que é o Andrade, bloqueia o outro, que é o Amaury. Então, a armação do Vasco fica um pouco confusa com esses dois bons marcadores do Flamengo em cima dos dois principais homens do meio do campo do time do Vasco. Aí, marcada a falta de Andrade, bola que favorece o Vasco. Sobrança de Rosemiro. Sobe Monser para fazer o corte. Vem Adilho, recebeu Marquinhos. Aí, o Dudu. Rilcinho. Lançamento à frente para Silvinho, saiu do gol, Raul é dele. O vencedor do jogo de hoje não vai ser declarado oficialmente campeão carioca de 1981. Isso porque a segunda partida que o Vasco venceu por 1 a 0 está sob Júdice, decretado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva da CBF. Tentativa do Flamengo pela direita, Ney Dias. Tomou-lhe à frente Gilberto. Ivan. Está jogando o Vasco com o Marquinhos. Aí, o Silvinho, pela ponta esquerda. Chega Andrade, tocou para Marquinhos e está impedido. Marcação do Bandeira Vermelha, João Boaventura Filho. Mas há um detalhe nisso tudo. Se o Flamengo ganhar, o vice-presidente jurídico do Flamengo, Michel Assef, entrega ao presidente Otávio Pinto Guimarães da Federação Carioca de Futebol um documento pedindo a retirada da anulação do jogo de quarta-feira passada. Então, o Flamengo pode ser declarado campeão se o Otávio Pinto Guimarães estiver. Se o Vasco ganhar, o julgamento será terça-feira na sede da Confederação Brasileira de Futebol. Raul bateu à frente. Dudu e Zico. Melhor Dudu. Lico. Adiantou demais a bola lateral para o Vasco. 0 a 0 no primeiro tempo, 15 minutos. Esporte e emoção. 81, o ano do esporte na Globo. Serginho. Lançamento para o Wilcinho, chegou Júnior. A Mauri chega a Lico para o corte. Júnior tocando rapidamente a Zico. Ótimo toque para Júnior. Adiantou demais, cortou Ivan. A insistir o Flamengo pela direita com o Lico. O Bandeira deu a falta e o Júnior mandou seguir. Roberto. Leandro. Linda pinta. Andrade. Recebe Adílio. Nunes parte pela esquerda. O lançamento era para a Zip. Chegou em cima do Gilberto e o recuo de bola para Mazzaroffi. Aí o Vasco com Dudu. Gilberto, outra vez Dudu. Serginho. O detalhe do Serginho. Rosemiro faz abertura para a progressão de um alcinho. Bateu muito forte na bola lateral, Flamengo. O ator do Lopes, técnico do Vasco, não gostou não. Diz que a bola não tinha saído. Flamengo sai jogando no seu campo de defesa com o Andrade. Zico. Pradilho. Lançamento é lá na direita para o apoio. Do Marinho, só que ele passou em branco no lance. Você viu o detalhe do Antônio Lopes, técnico do Vasco. Segunda parcial do Maracanã, 47 milhões, 485 mil cruzeiros. Mozart deu duro e cometeu a pauta em Roberto. Dezessete minutos, primeiro tempo. Roberto tocou de lado, para o Wilcinhos. Tem Rosemiro no apoio. Busca o trabalho pelo meio. O difícil voltou para Dudu. A enviada de bola para o Wilcinhos, muito forte. Tiro de meta para o Flamengo. Se o vencedor da partida não levar o troféu oficial da federação, as organizações Globo, o Jornal Globo, a Rádio Globo e a Rede Globo de Televisão vão entregar ao vencedor em campo a taça O Globo. Júnior fez a movimentação ao outro lateral. A Ney Dias e o Flamengo sai jogando pela direita. Este é Leandro. Andrade tem zico. Boa tabela com Andrade. Nunes abre espaço para receber. Prende demais Andrade. Toca para Nunes. A tabela com o Lico, a devolução a Nunes, o corte de Ivan. Júnior. Lançamento na direita para a Ney Dias. Silvinho auxilia a defesa, recua. Ivan complementa. Aí o Amauri. Ninguém na marcação, Gilberto vai no apoio. Silvinho. Trabalho de Wilcinho pela ponta direita, vai passando o Rosemiro. Júnior no corte. E a bola que sobra para Raul. Saiu do Rosemiro, já tem espaço para trabalhar à vontade. Vai lançar a Nunes. Lico. Agora sim, Nunes, posição legal. Boa enfiada de bola para Zico. Toque de direita, bateu no Mazzaropi. Passou à esquerda do gol. A maior chance do jogo no primeiro tempo. E o grito de gol que ficou preso na torcida do torcedor do Flamengo. E normalmente o Zico não perde um gol desse. Normalmente. Escanteio lá na direita para o Flamengo. Aí a repetição do lance. Acompanhe. A bola ia passando por entre as pernas do Mazzaropi. Tocou no goleiro e foi para fora. E normalmente também o Nunes não dá esse espaço, não. Mozer passou, sobrou Adilho. Ele tentou o chute e acabou servindo o Lico. Boa pinca. Perna esquerda, cruzado, toque de cabeça. Adilho. Goal! Adilho. 20 minutos, primeiro tempo. Na bola da direita. Tocou no Zico. Sobrou para Adilho. Ângulo superior esquerdo. 1 para o Flamengo. 0 para o Vasco. Explodiu o Maracanã no gol de Adilho. E o torcedor do Flamengo entrou em troco para comemorar o gol. E a polícia está atrás dele, lá no forço. Atrás do gol do Mazzaropi. Outra vez a repetição do lance. Cruzamento de Rico. Bate no rosto de Zico. E Adilho complementa. 1 para o Flamengo. 1 a 0 o Flamengo. Incrível essa altura. O barulho da galera rubro-negra. Aí vem o Flamengo de novo, Nunes. Ele para cima do Serginho. Ameaça pinta. Chegou bem, Leandro. Tenta a linha de fundo. Partiu o cruzamento. Zico tentou aproveitar. Mazzaropi fez a defesa, mas já era tiro de meta. Já havia saído a bola quando o Zico tocou. 22, 1 a 0 o Flamengo à frente. Esporte Lazer, 81, o ano do esporte na Globo. Outro bom corte de Marinho antes de Roberto. Aí Nunes. Adilho. E o impedimento marcado do número 8 do Flamengo. Mobeou o Vasco. Recuperou o Nunes. Lançamento de Júnior. Mazzaropi rebate de qualquer maneira a sobra de Neidias. Tomou a frente de Ivan. Tocou para Lico. Linda a finta. Demorou demais. Esqueceu do lance e perdeu a bola. 23 minutos. 1 a 0 o Flamengo, Gerson. É, nós dizíamos que o Flamengo era e estava melhor em campo, mas bem arrumado praticamente. E o ataque do Vasco estava prejudicado e continua estando, quer dizer, continua prejudicado, melhor dizendo, pela má armação do meio do campo do Vasco, que está sendo bloqueado e bem bloqueado por Andrade e Leandro, que pegam os dois, a Mauri e Marquinhos. São os homens que armam para o Elcínio, para o Roberto e para o Silvinho. Agora o Flamengo, quando... O Vasco está entrando em campo. O massagista do Vasco. Olha o contra-ataque de Júnior. A chance para Nunes, sem goleiro. Pé direito, bateu. Colasso de Nunes. Nunes, número 9. 24 minutos para endoidar de vez a torcida do Flamengo. A disputa de bola de Júnior com o Mazaropi. Nunes chegou antes do goleiro. Bateu de pé direito. Preciso no toque. No fundo da rede. 2 para o Flamengo. 0 para o Vasco. Sai arrasador o Flamengo no primeiro tempo. E o Júnior saiu de campo para ser atendido aqui. Está sentindo a perna direita. O que foi, Júnior? É uma pancada. Está sentindo uma pancada na canela da perna direita. E o massagista Santana está entrando em campo para levar instruções ao goleiro Mazaropi. Que a instrução é a seguinte. O Otton Lopes, que é com o time do Vasco, vá para frente. Aí o Vasco tentando ir à frente. 2 a 0 o Flamengo. Um de Adilho, outro de Nunes. Falta em Ney Dias. Era essa a informação do Raul. No momento que o Flamengo partiu no contra-ataque, o Santana estava entrando em campo. Está lá dentro, falando agora com o Mazaropi. Rosemiro recupera para o Vasco. O lançamento é para Roberto. Ele contra a Moser. Recuando para o Wilcinho. Zico auxiliando a defesa na área. Sai com ela dominada. Júnior pede e recebe a autorização para retornar ao gol. Flamengo de novo com o Onze. Aí Leandro. De novo o Júnior. Adilho. Lateral para o Flamengo. De novo o Adilho. Trabalha pela esquerda. Trabalha com o Júnior. Fica em cima de Amaury. E a falta marcada. Aí o Vasco. Tentando se recuperar. Paralizado o jogo novamente. O bandeira amarela, dentro do Paulino de Medeiros, entra em campo para conversar com o Albimar Gaspar dos Reis. Lá do outro lado. Enquanto você vai vendo aí o Serginho junto à bola. Ele está reclamando do posicionamento do pessoal colocado atrás dos gols. Principalmente ali atrás do gol do Mazaroff. 26 minutos. Primeiro tempo de jogo. 2 para o Flamengo. 0 para o Vasco. Esporte é disciplina. 81. O ano do esporte na Globo. Para tudo ok para o Reines para o jogo. Aí trabalhando o Dudu. Liban. Não para. Um segundo a torcida do Flamengo. A do Vasco está calada. Leandro. Adílio faz a proteção. Tentou sair de Marquinhos. Perdeu para Maurinho. Impedimento de Roberto. Marcado pelo Badeira vermelho. É Gion. Boa aventura, filho. É com mais calma para a cobrança. Flamengo à frente. 2 a 0. Vai colocar lá na frente Raul. Nunes e Ivan na bola. De qualquer maneira bateu e bateu o peito Ivan. Vantagem do Gilberto. Silvinho. Dudu. O lançamento é para o Wilcinho contra a Júnior. Vai chegando o Rosemiro. Cruzamento para Roberto. Ele e Marinho. Forçou e Marinho. Marco Antônio. Novo cruzamento. O toque de cabeça de Moser. O próprio Moser antes de Amaury. Insistiu em cima de Rosemiro. E aí o jogo foi paralisado. E aí o jogo foi paralisado. Vico. O Flamengo que é titulado. O Flamengo está fora com o problema de confusão. É difícil marcar o Roberto Figueiredo. Realmente tem que ter muita atenção. Porque ele é muito habilidoso. Entende? Qualquer espaço que der. Ele sabe jogar. Então tem que marcar em cima mesmo. Como está fazendo a dupla do Flamengo. Já está se sentindo campeão? O zagueiro Figueiredo. Aí vai o Vasco. Rosemiro para Wilcinho. Ele tocou as pernas do Júnior. O Juiz mandou seguir. Cruzamento de Wilcinho. Chegando o Marco Antônio. Bateu forte. Bateu no Marinho. Vai saindo pela linha de fundo. Escanseio para o Vasco. E o Marinho sentiu a bolada. Depois de muito tempo. Volta a se manifestar a torcida do Vasco. Cobrança de Dudu. Sempre visando o Roberto. Tocou de cabeça. Jogou para fora. Primeiro tempo. 30 minutos. 2 a 0 o Flamengo. Esporte e determinação. 81. O ano do esporte na Globo. Aí a repetição do toque de cabeça de Roberto. E já vindo o Vasco outra vez. Rosemiro com o Wilcinho. 2 a 0 o Flamengo. Bateu de perna esquerda do Wilcinho. E a chuteira dele foi junto com a bola. É até mais forte do que a bola a chuteira. Vem Adílio no contra-ataque do Flamengo. Ótimo toque para a progressão de Lico. Nunes aguardando o cruzamento. Linha de fundo. Bateu. O Mazaropi jogou para fora. E reparei. Quase que o Mazaropi saindo para fechar o cruzamento. Toma a bola no canto. Essa arrumação aqui da defesa do Vasco está toda errada. O Rosemiro está vindo muito e ninguém sai. Tem que sair ou um homem de meio do campo ou encostar um zagueiro. Saiu o Serginho em cima. E alguém do meio do campo fechar lá a quarta zagueiro. Porque do contrário está um buracão isso aí. Olha o Flamengo chegando de novo. Agora o domingo de Mazaropi. Aí tentaram contra-ataque o Vasco. Estava impedindo o Roberto. Por prestação do próprio Roberto. Que não quis esperar no seu campo. Passou a metade do campo. Ficou em impedimento. A bola é no chão. Sobrou o lateral Ney Dias, mas a bola é no chão. Foi marcado o impedimento, Roberto. Lico. Tem o Moussa na sua esquerda. Prefere um lançamento mais comprido para Nunes. Toca para Adilho. Já vai partido para receber a frente de Nunes. Boa recuperação de Serginho. O Ilcinho e o Marco Antônio. Porral de Marinho. E a falta que favorece o Vasco. 32 minutos. 2 a 0 Flamengo no primeiro tempo. Um de Adilho, outro de Nunes. Marquinho e o Ilcinho. Ele deu de presente para Leandro. Está jogando com Adilho. Lançamento para Nunes. A posição legal. Ivan dava condições. O Zico já corre pelo meio. Lançamento é do outro lado para Lico. Vai passar meio dia. Perna esquerda. Bateu forte. Lico bateu para fora. A repetição da jogada do Lico. Chute que saiu muito alto. Júnior dando duro em Wilcinho. Este é Ivan. Deixa para Dudu. Ferginho e Gilberto. Ney Dias, boa antecipação. Antes do Silvinho. O lateral é do Vasco. Gilberto tentou. Entrou duro no lance. Na bola, Ney Dias cedeu outro lateral. Jogada com Roberto Marinho. Jogando sério, fez o corte. Ney Dias. Leandro. Insistiu, perdeu o lance. E a falta marcada contra o Flamengo. O Flamengo vai levar muito perigo na cobrança de Roberto. Cartão amarelo para o número 11, Leandro do Flamengo. 34 minutos 40 segundos, primeiro tempo. Por lá o Roberto ajeitando. Raul está preocupado, mas lá atrás na formação da barreira. E o Lico, por ali, Catimba. Também o Leandro. Pacientemente o Roberto ajeita novamente a bola. 35 minutos. Leva quatro jogadores à barreira do Flamengo. Você viu, Raul. Chega o quinto jogador, que é Lico. Cobrança da perna direita de Roberto. Partiu, bateu. Raul no centro do gol. Pegou fácil. Aí a repetição. A defesa tranquila do Raul. E o Flamengo, que tem um lateral a seu favor. Andrade. Mais esperto do que Amaury. Outra pinta em Amaury. Adílio. Cantou por elevação a Nunes. Chegou a Serginho. Rincinho muito recuado. Dudu. O lançamento cumprido para a fuga de Rosemiro na direita. Chega a Moser, pisa na bola e sai com categoria. Aí o Leandro. Deu duro a Amaury e tocou na bola lateral o Flamengo. A dílio aparece para receber. Tem Zico para a jogada. Deixou com o Zico. A marcação é do Serginho. O toque é para Adílio. Sentou por entre as pernas do Ivan. Recuio de Ivan para a Mazaroff. Aí vem o Vasco de novo, Rosemiro. Chega Andrade de qualquer maneira para matar a jogada. Outra vez Andrade em cima de Silvinho. Serginho. Boa abertura para Gilberto que vai ao ataque. Tem Marquinho mais atrás. Tem o cruzamento visando o Roberto. Também a Amaury. Chega Silvinho. Outro cruzamento para a área. Corta Leandro. Vem o Ilcinho. Bateu forte. Raul pegou. 37, 2 a 0, Flamengo. Esporte e determinação. 81. O ano do esporte na Globo. Tentou a proteção da jogada. O Lyft. Marquinho fez a falta. O juiz marcou. Só ficou muito atrás. O Ilcic com a bola na mão. E diz qualquer coisa para o juiz. Como que estivesse. Como estivesse não. Estando. Reclamando da marcação. Leandro e Andrade. Flamengo se armando no meio campo. Partiu Zico. Lançamento para ele. Mazaropi sai do gol. Protegido por Ivan. Boa saída do goleiro Mazaropi. Daí vem o Vasco. Dudu. Silvinho. E o Ilcinho. Rosemiro solto. Júnior fica marcando a distância. Bola enfiada para Roberto. Tentou tocar a frente. Acabou falhando. Moser para a sorte do Flamengo. Não tinha ninguém. Do Vasco sobrou com o Raul. Dudu para fazer o corte. Marquinho dominando. Jogando com Gilberto. Silvinho abre bem pela ponta esquerda. Ele saiu da marcação. Dilip. Focou para Marquinho. Bom momento do Vasco. Roberto aguarda o cruzamento. Antes dele no corte Andrade. Aí no Vasco o Silvinho. se atrapalhou todo com a bola. Neidias tomou. Vamos chegando aos 40 minutos do primeiro tempo. Dois Flamengo. Zero Vasco. A opinião de Gerson. O Flamengo até agora. O Flamengo tem que chegar um pouco mais para frente. Se o Roberto tem que chegar um pouco mais para trás. Se a sua defesa tem que encostar um pouco mais no meio do campo. Ele está totalmente perdido. E o Flamengo ganha a principal parte do campo. Que é o meio do campo. Dali ele defende com muita facilidade. Os ataques. Os poucos ataques do Flamengo. E contra-ataca com muita facilidade. Porque está ganhando exatamente esse setor. Que é o meio do campo. E dali partem as principais jogadas. Quando não parte o homem do meio do campo. Com a bola dominada. Fazendo um furor dentro da área do Vasco. O toque de Adilho para Nunes. A Mauri fez o corte. Rosemiro e o Ilcinho. Já ficou difícil. O Leandro tocou para fora. E se estranhou com o Ilcinho. E o Túnel está pedindo calma. Olha o Leandro. Aí o Amauri. Ele e Rosemiro. O lançamento para Roberto. Girou a frente do Marinho. Já não valia mais nada o juiz marcar a falta do Marinho. Hein, Roberto? Ele encanelou o outro. O momento é importante. O Roberto se enervou. O juiz partiu para cima dele. Vem cartão. Cartão amarelo para o Roberto. O Roberto está errado na atitude que tomou. Tudo bem. Está errado. Agora, quem vai dar cartão amarelo para o árbitro que errou? E não. E beneficiando ao extrator. Por quê? Está errado. Levou vantagem. Deixa seguir o lance. Por isso que o Roberto ficou enervado. Está errado em fazer o que fez. Agora, quem é que vai dar cartão amarelo com a peça dessa aí? E quem levou o amarelo também foi o número 6 do Flamengo, Andrade. Porque reclamou da marcação do juiz agora. Uma falta do Rosemiro. No júri, ele deu ao contrário. E aí, Rosemiro. Báscoa aguardando a cobrança na área. Partiu Rosemiro. Saiu do gol, Raul. Tocou na bola. Ivan, de qualquer maneira batendo, explodiu no peito do Júnior que sai com ela. Lançamento para Zico. Ivan ficou no chão. Zico ficou com sua bola. Rosemiro cede o lateral. Esporte é vida. 81. O ano do esporte na Globo. Está valendo a jogada. A bola chega a Marquinhos. Gilberto. Com absoluta facilidade, o Andrade tomou. Depois foi seguro pela camisa. Vamos nos aproximando do final do primeiro tempo. 43 minutos, 15 segundos. Flamengo 2 a 0 em cima do Vasco na grande decisão. Se acompanha exclusivo na Globo. Flamengo vai à luta de novo, Neidias. Lico. Adilio aparece pelo meio. A jogada é com o Leandro pela ponta. Grande momento, o cruzamento. Serginho no corte. Paulo, 2 a 0. O jogo está definido? Não, de maneira nenhuma. 2 a 0 é o resultado mais ingrato que existe dentro do futebol. Como a 1, a equipe torna-se insegura. A equipe está tranquila, bastante consciente. Aparecemos um pouco o Vasco agora. Aproxamos um pouco da marcação. Isso não pode acontecer. Segundo tempo. Alguma modificação? Não. Nenhuma. O time está correto. Então vamos imprimir um pouco mais o risco. Paulo César Catejiani, o técnico do Flamengo. Vale o Flamengo de novo aí. Júnior, pé esquerdo, bateu, cruzado. Zico não chegou. A bola passou por Mazaropi. E o Zico de imediato fez um gesto de desespero. Estava absolutamente sem condições de chegar na bola. Ele fez um gesto de desespero e reclama do juiz porque a bola bateu no zagueiro Serginho do Vasco. Foi corda. Ele não chegou porque a bola bateu no zagueiro do Vasco. Perfeito, perfeito, Raul. E além de tudo, a peça não está enxergando. E nem o Bandeira. O Zico só não fez o gol porque bateu na zaga do Vasco. Leidias e Mouser se atrapalharam. Sobra do Silvinho. Cruzamento. O Ilcinho fechou. Fechou o Roberto. O Ilcinho bateu. Atrapalhou o Roberto. A bola foi para a linha de fundo. É o Júlio Mineiro, Alvimar Gaspar do Vez, sentindo o peso da decisão. Esse juiz tem um detalhe interessante. É o final de um Atlético Cruzeiro no Mineirão. Quando acabou o jogo, ele se ajoelhou no campo para agradecer a boa arbitragem que, segundo ele, ele teria feito. 45 minutos. Primeiro tempo. 2 a 0 Flamengo. Adilho e Nunes. Aí o Antônio Lopes, técnico do Vasco, evidentemente preocupado. E o final do primeiro tempo no apito de Alvimar Gaspar dos Reis. Aqui, Adilho. Primeiro tempo movimentado que praticamente definiu o jogo. Eu acho que o primeiro tempo, o Flamengo fez muito bem. E se procurou a tocar a bola, se for o ataque, aproveitamos, conseguimos marcar o gol e exabimos por aqui. E nós fomos lá, marcamos o segundo, tá aí. Flamengo 2 a 0. Adilho aqui. Marquinhos. Esse resultado 2 a 0, o Vasco pode esmorecer? O Vasco vai partir pra cima no segundo tempo. Eu acho que o nosso meio de campo tá marcando errado. Temos que marcar cada vez antes e hoje, que marcamos em cima. Nós estamos dando liberdade. O meio de campo dele está confundindo também a entrada do Lico e do Adilho por meio. Mas vamos ver se nós conseguimos acertar isso no segundo tempo para, pelo menos, conseguir empate. Tá aqui o Ney, lateral direito do Flamengo, que tá tendo chance de subir ali pra direita. Tá sentindo a oportunidade de, por ali, sair mais gol. Eu acho que a nossa equipe tá indo bem. Às vezes, tá fazendo revezamento eu com o Leandro, o próprio Lico. Eu acho que nós estamos indo bem pela direita. Eu acho que o time todo. Eu tenho que o Flamengo tá mostrando por que ele vai ser o campeão do Carioca de 81. Ney Dias, o lateral do Flamengo. Roberto saindo aburrecido com a arbitragem. Eu acho que ele tem que ser hábito para as duas equipes. Não beneficiar nenhuma nem outra. Eu acho que o espetáculo nem baixo. O Leandro Flamengo precisa da ajuda do juiz. Mas também tem uma partida. Então, eu acho que ele tem que ser correto. Só isso, só o mestre. Agora ele me deu o cartão amarelo porque eu ia em direção ao gol. Ele mandou voltar. Toquei a bola rápido para o companheiro bater. Ele me deu o cartão amarelo. Menos de um minuto depois, o Nunes chuta a bola aqui. Uma foto, mas, por favor, chuta a bola aqui pra fora. Ele não fala nada. O cara do Flamengo volta para o Flamengo. Leva dois, três minutos para bater uma foto. Finge que não sabe. E ele está aí. Está escolhendo. Sai andando para o outro lado. Vai bater tiro de meta. O Raul demora. Fica de papo com o jogador. Então, é aquele negócio. Nós somos profissionais. Nós estamos aqui com o objetivo só. De tentar uma vitória. Entendeu? É que não é possível, não. Está 2 a 0, mas futebol tem muita coisa. Acontece muita coisa. Agora, o vinho tem que ter cartel. Não ajuda nem um lado nem o outro. Daí o início do segundo tempo. O Vasco voltou com a mesma equipe do primeiro. O Flamengo também. Só trocou de lado. Primeiro grande momento do Flamengo no segundo tempo com 15 segundos. A subida de Nunes ao ataque. E a ótima defesa do goleiro Mazzaroffi. A excepcional saída do Mazzaroffi. O escanteio que favorece o Flamengo pela direita. Ney Dias para a cobrança. Nunes pedindo na área. Mazzaroffi tocou para fora. É novo escanteio. Agora, pelo outro lado. Pela esquerda. Adílio vai cobrar. Aí o Adílio para a cobrança. É a torcida do Flamengo. O mesmo entusiasmo nesse princípio do segundo tempo. Afinal, o time vence por 2 a 0. Adílio. Mazzaroffi sai do gol e escapuliu. Insistiu. Pegou Mazzaroffi na frente de Nunes. Lateral Gilberto. Ivan. O Elcinho pelo meio. Deu duro o Lico. Ainda domina o Elcinho. Marquinho de novo o Elcinho. Adiantou demais. Chegou Mazzaroffi. Jardim e Rosemiro. Ainda Rosemiro. Tocando para o Silvinho. Tenta o contato com o Roberto. Tabela com o Silvinho. Corta Mazzaroffi. Falta no Leandro. Chegamos a 2 minutos. Neste segundo tempo. 2 a 0 Flamengo. Um gol de Adílio. Outro de Nunes. Devolução de Raul. A parada é do Zico e do Dudu. Raspou na bola Zico. Fica com Ivan. Na combate Nunes. Bom passe para Mauri. Parte com a bola Rosemiro pela direita. Vai achar a marcação do Júnior. Bateu no Júnior. O Júnior bateu na mão do Júnior. Torceira do Vasco ainda acreditando. Cobrança para Rosemiro. O Zico fica por ali. Bola lançada para Roberto. Jogou para trás para Mauri. Ajeitou. Tentou trabalhar com o Ilcinho. Cortou Leandro. Marquinhos e Gilberto. Insiste o Vasco. O Ilcinho pisou na bola. Tocou Lico. Ainda o Ilcinho. Girando, trabalhando o Ilcinho, o Silvinho e Gilberto. Vasco chegando com o Dudu. Quando a bola ia para o Silvinho. Antes dele, chegou Andrade e cedeu o lateral. O Ilcinho. Cruzamento por baixo, pisando Roberto, corta Moser. Rosemiro, domina Júnior. Ivan de Nunes. Como era de se esperar, o Vasco voltou inteiro no ataque. Mas Júnior cortou e cortou na boa. Começa o contra-ataque do Flamengo com o Júnior, que trabalha com o Zico. Aí, abertura para Adílio. De primeira para Nunes, posição legal. Recoando Adílio. Leandro. Sai da marcação de Amaury. Andrade vai chegar, Roberto. Marinho. Lico. Corta-luz com o Zico. Devolução a Lico. Impedimento do ponto do Flamengo. Aí o Vasco de Marquinho. Marinho. Gilberto à frente de Zico. Trabalha para Dudu. Rosemiro sempre indo no apoio pela direita. Por lá também Amaury. Bom corte de Rosemiro. Mas deu nos pés de Andrade. Adílio. Zico. Lico solto. Com espaço vazio para trabalhar antes da chegada do Gilberto. Leandro pede bola pelo meio. Chega também a marcação do Silvinho. Leidias. Leandro. Volta com o Lico. O amigo toca a bola. O Vasco só cercando. Ótima devolução a Lico. Se atrapalhou o recuo de bola para a Mazzarotti. De 1912 até 1980. O Flamengo se sagrou 19 vezes campeão estadual. Enquanto o Vasco conquistou 14 vezes o campeonato carioca. E aí vai o Vasco de novo. Num tudo ou nada neste segundo tempo. O Ilcinho. Primeiro corte do Neidias insistiu o Ilcinho. Sai bem Marinho. Lico. Dois livres pelo meio. Primeiro Adílio e depois Zico. Vai conduzindo ao ataque Zico. Vai encarando a marcação. Vai sozinho. Tenta a área para o chute. Acabou escorregando o Zico e perdeu o lance para Serginho. Olha lá o Nunes brigando muito acompanhando o Rosemiro e agora marcando a Mauri. Rosemiro. A tentativa era na entrada da área para Roberto Júnior. Saiu com a bola dominada. Só que não pode lançar que o Zico está impedido. Marinho. Deu duro em cima dele. O Ivão Marinho acabou cometendo a falta na interpretação de Alvimar Gaspar dos Reis. Dudu. Vasco outra vez no ataque. Júnior chegou com a Mauri. Sobra de Roberto. Ajeitou no peito. Cortou o Andrade. Júnior forçou. Roberto cometeu a falta. Sete minutos e segundo tempo. Dois a zero, Flamengo. Esporte é vida. Oitenta e um. O ano do esporte na Globo. Lunes e Serginho no lance. O Flamengo vai mexer. Chiquinho está sendo aquecido para entrar no time. O Flamengo. O Wilson. Gilberto no apoio. Lançamento a Silvinho. Marinho chegou tudo para definir a parada. Vai receber um cartão. Cartão amarelo de Alvimar Gaspar dos Reis para o zagueiro marinho do Flamengo. Aí aos oito minutos e quarenta segundos nesse segundo tempo, o Vasco tem outra chance de cruzamento por sobre a área de Raul. Vai estar o Dudu para a cobrança. Preferiu jogar com Gilberto. Cruzamento. Corte de Andrade. Lançamento para Roberto. O impedimento já foi marcado. Se o Flamengo vai mexer, o Vasco também vai. Vasco também vai mexer. Quem vai entrar no Vasco é o Chicão, número dezesseis. O jogador que vai entrar no Flamengo tem a camisa de número quatorze. É Chiquinho, ponteiro direito. E aí muita dificuldade para o reinício do jogo. O Roberto discute com o Raul. O juiz só observa. Agora conversa com o Roberto. E a bola finalmente foi movimentada para o Raul. Esse é o Chicão, assim não na súmula. Chiquinho animado para entrar nessa decisão. É muito animado. Se eu pegar para jogar o bloco, eu pegar para falar. Vai sair Lico no time do Flamengo para entrar Chiquinho com a camisa número quatorze. E o Vasco vai outra vez ao ataque a Mauri. Silvinho. Tinta em cima de Leandro, ainda Silvinho. A Mauri tentou a devolução. Por baixo chegou Andrade. O juiz mandou seguintes que não houve nada. E o Amauri vai sair no time do Vasco para a entrada de Chicão, de Chicão número dezesseis. As alterações de Paulo César Carpejano e Antônio Lato. Pelo Flamengo e pelo Vasco. Vai Nunes para o ataque. Chegando o Zico. Tentou achar o espaço. Pintou o Zico. Pé direito. Bateu. Para fora. Fez tudo certo o Zico. Aproveitou a bola comprida do Nunes. Repare aí. Abriu o espaço. Ficou solto para bater de direita. Quando bateu, Mazzaroffi botou para fora. A cobrança é de Adilho lá na esquerda quando o Amauri vai saindo. Bate forte na bola, Adilho. E foi marcada a falta do Nunes. Onze minutos, segundo tempo, dois a zero, Flamengo. Esporte e ação. Oitenta e um. O ano do esporte na Globo. Lançamento para o Ilcino nas costas de Neidias, posição legal. O cruzamento da linha de fundo. Roberto ajeitou. Sobrou na perna esquerda. Bateu forte e Raul pegou. Gerson, 12 minutos, segundo tempo. O Vasco está um pouco mais em cima do time do Flamengo. Logicamente, está perdendo de dois a zero e quer pelo menos fazer um. Agora o Flamengo tem que se cuidar um pouco, se segurar um pouco na sua defesa. Agora, o seu contra-ataque é perigosíssimo. O ataque do Flamengo já perdeu uns dois gols. Exatamente com esse contra-ataque rápido. Agora, tem que pegar a defesa do Vasco adiantada. E o Nunes não pode voltar. O Nunes não pode entrar no campo do Flamengo, ou no seu campo. Ele tem que ficar da intermediária para frente para poder segurar esse contra-ataque que o Flamengo entra em cima do time do Vasco, para ele ficar em uma posição boa para ele. Se ele encontrar, ele fica perdidinho e fica um homem só para fazer esse contra-ataque. E o Vasco da Gama mata esse contra-ataque com os dois homens da sua defesa. E aí o Vasco, Gilberto, deixando com o Wilsinho. Que joga pela esquerda aí no segundo tempo. Ele saiu da bola e o Lico dominou. O Wilsinho deu duro. Em Marinho, o Juiz mandou seguir. Outra vez Lico. Andrade apelou em cima do Marquinho. Cartão amarelo para Andrade. O Paulo César Carpetinho vem aqui, na beira do gramado. E começou a briga do Moser. O Paulo César buscou o Chiquinho na beira do gramado. Está trazendo de volta para o torno. Acompanha aí as imagens. Começa a ficar tumultuado o jogo aos 13 minutos do segundo tempo. Leandro tenta acalmar o Roberto. O Zico também. Silvio. E perdeu dois dentes. Dudu cobrando por baixo para Marquinhos. Outra vez Dudu. Tenta abrir o espaço para o chute. Ticão e Rosemiro. Tem cruzamento na área do Flamengo. Moser por cima no corte. Ninguém chegou, chegou o Zico. Empurrão de Gilberto em Chiquinho. Aí a torcida do Flamengo de novo. Impossível no Maracanã. Marte Nunes encarando a defesa e tocando para Adile. Tocando bem. Cruzamento. Chiquinho tentou. Ainda Chiquinho. O último toque do Gilberto. Mas o Bandeira Vermelha dá só tiro de meta para o Vasco. Toda a pressa do Mazzarotti. Rosemiro. Andrade ajeita. Toca para Nunes. Por elevação, um ótimo lance para Adilho. Tem a chance para o chute. Foi calçado na entrada da área. O juiz que não ouve nada e mandou seguir. Pelo menos... Agora ele deu a pauta do Zico. Pelo menos a pauta do Adilho fora da área. Até aí a gente admite. Agora, sem nada, sem marcar nada e mandar seguir tranquilamente, a peça não está acompanhando de perto. Por isso, a jogada do Adilho, ele estava quase no meio do campo. Não pode acompanhar, não pode ver, não. E agora a falta marcada de Mouser em Roberto. Favorece o Vasco, 17 no segundo tempo. Um jogo nervoso, dramático. Se torna ainda mais nervoso e dramático. Os problemas de arbitragem de Albimar Gaspar dos Reis. Cartão amarelo para o goleiro Raul. Aí o Vasco vai ter outra bola na área do Flamengo. Dudu no cruzamento. Saiu do gol Raul, não achou nada. Marinho cedeu o escanteio. A movimentação é para o Elcinho pela ponta esquerda. Dudu encosta para receber. Marcado por lá, pelo Andrade. Bateu para frente de qualquer maneira, dominou Ivan. O Vasco todo no ataque. Chicão. Flamengo inteiro da sua intermediária para trás. Rosemiro lança na área. Mouser corta. Chega Júnior. O Nunes quis jogar bonito, deu para o Silvinho. Reclama a falta do time do Vasco. O Juiz que não houve nada. Aí o Nunes de novo. Boa abertura para Ney Dias. Leandro, ótima devolução a Ney Dias. Trombou com ele o Gilberto. Vantagem do Vasco que está jogando com o Silvinho. Um grande jogo na decisão do Campeonato Carioca de 1981. Exclusivo na Globo. 2 a 0 Flamengo. Silvinho. Aí o Ilcinho tocou para a Chicão. Arriscou de pé direito, bateu, Raul olhou, ela saiu. 19 minutos, segundo tempo, 2 a 0 Flamengo. Esporte a lazer, 81, o ano do esporte na Globo. O Zico acabou atingindo o Marquinho. Ivan. Abertura para Gilberto. O Ilcinho. 51 milhões, 539 mil e 600 cruzeiros. A renda de Flamengo e Vasco essa tarde aqui no Maracanã. Aí o Dudu, tocando para Roberto. Tentou tocar à direita. Moser fechou, entrou por trás. O Silvinho cometeu a pauta. 51 milhões, 539 mil e 600 cruzeiros. Uma grande arrecadação. Quebrado, portanto, o recorde nacional. O público, 171 mil, 989 pagantes. 171 mil, 989 pagantes. E a impressão que se tem é que não cabe mais ninguém no Maracanã. Nunes tocou em recuo para Adílio. Leandro chega trabalhando com Adílio. Lançamento à frente, Nunes e Serginho. Antes, o zagueiro do Vasco. E ele saiu com o bolo e tudo pela linha de lado. Flamengo, evidentemente, a esta altura não tem pressa. 20 minutos, segundo tempo e vai vencendo. Partiu Júnior do pé direito, bateu fechado. Mazaropi escoqueou. Lateral para o Flamengo, ainda no ataque. Adílio. Contra dois. Tentou de calcanhar, tocou com o Marquinho. Wilcinho. Silvinho, tocando para Ticão. A bola chega ao Wilcinho, que é o novo poseiro esquerdo do Vasco. A marcação da torcida do Flamengo em cima dele. Chicão. Último toque do Leandro Escanteio na esquerda para o Vasco cobrar. E a torcida do Vasco pede a pança onde o zague deu. Cobrança muito mal feita para Dudu. Flamengo saiu de Andrade para Chiquinho. Vai para cima da marcação do Gilberto. O Antônio Lopes está na bela do gramado. Carginho antes de Adílio. Marquinho. Aí o Antônio Lopes, voltando para o fundo. Rosemiro. Lunes vai chegar para a marcação. O lançamento é para Silvinho. Valeu, Júnior. Agora chegando bem à frente do Rosemiro. Protege, deixa com o Moser. Por elevação vai chegar a Zico. Lateral do Flamengo. E a preocupação agora aqui no gramado é da polícia militar encercar todo o anel do Maracanã para evitar uma invasão dos torcedores no final do jogo. 23 minutos e 30 segundos no segundo tempo. 2 a 0 Flamengo. Esporte e determinação. 81. O ano do esporte na Globo. O Elcinho. Silvinho pelo meio. Preocupação no turno do Flamengo. O Leandro fez um sinal pedindo substituição. E o Júnior está mancando. Marquinhos. Tentativa de Roberto Moser corta. Chegou Andrade. Chiquinho evita a saída de bola pela linha de lado. Flamengo vai à frente. Leandro. Toca a bola, gasta o tempo. É tentando se aproximar da conquista do título carioca de 1981. Flamengo que vence por 2 a 0. Vai para Figueiredo no Flamengo. Adílio. O lançamento é para Nunes. Ajeitou no pé direito. Chegou Adílio. Tocou muito forte a tiro de meta. 21 minutos para o final do jogo. Como é que está, Figueiredo? Como é que está se sentindo para entrar nessa decisão? Vai sair Júnior no time do Flamengo confundido. Entrou no Figueiredo com a camisa número 13. Silvinho tocou para Marquinhos. Roberto partiu pelo meio. Primeiro Ticão, quinta em Júnior. Olha o Vasco chegando. Lançamento a Roberto. Moser antes dele. Põe para fora. Tira o perigo e segue o escanteio. Aí o Figueiredo. Vasco aperta o cerco em cima do Flamengo. 25 minutos. Autorizada a substituição. Vem deixando o gramado. O lateral Júnior para entrar. Figueiredo. Os reservas são o Figueiredo para assinar a súmula que ele esqueceu. É um escanteio e vai ser cobrado. Cruzamento. Roberto chegou. Raul põe para fora no toque de cabeça de Silvinho. Maravilhosa defesa de Raul. Aí a repetição para você. Novo cruzamento para a área. Zico auxiliando a defesa. Já liga o contra-ataque ainda no campo do Flamengo com Nunes. Adílio. Para a velocidade de Nunes. Antes do Ivan. Adílio. Leandro partia pelo meio. Dudu, Ivan e agora Mazarota. Silvinho recebe. Ticão. Andrade foi no joelho do Ticão. Rosemiro. Mazarota. Mazarota bate de cabeça na bola. Ela fica com Raul. Este é Paulo César Carpejani. Gritando. A sua direita o supervisor Domingo Bosco. Ticão. Leandro. Mas cometeu a obstrução em Ticão. Só agora vai poder sair o Júnior para a entrada do Figueiredo. E o Jefferson vai observar para sentir a nova formação tática na defesa do time do Flamengo. Não altere nada não. Porque esse Figueiredo é um grande jogador. E o Júnior sentindo a perna, logicamente, vai atrapalhar no apoio. E o Figueiredo vai entrar inteiro, podendo até apoiar. Porque o Carpejani, eu vejo aqui, faz sinais para o time do Flamengo. Para ir para frente. É lógico, ele está certo. O time do Flamengo tem que chegar também. Não pode só receber esse impacto todo do time do Vasco. O time do Flamengo está todo no campo do Flamengo. E esse supor que, de repente, mete um gol aí, vai prejudicar o time do Flamengo. Está aqui o Júnior. Está aqui o Júnior. O que foi, Júnior? Uma pancada que eu também era que eu dividi com o Mazarota no segundo gol. Já dá para gritar o campeão? Não, vamos esperar acabar o jogo, né? Olha o Vasco aí com o Roberto. A bola bateu no Figueiredo. O Marinho chegou raspando todo mundo, mas a pauta foi em cima do Marinho. 28 segundos, 2 a 0, Flamengo. O esporte é disciplina. 81, o ano do esporte na Globo. Um detalhe importante no esquema tático do Flamengo. O Leandro vai para a lateral esquerda e o Figueiredo entra no meio do campo. A pauta é dele e que ele conhece muito bem. Marcado o impedimento de Adilho. Marquinho. Falta de Figueiredo em Silvinho. O Flamengo procura matar de todas as formas as jogadas no meio do campo. É pintar um cartão amarelo para o Chiquinho. Dudu na cobrança. Forçando a entrada da área. Mas Neidias sobe para cortar. Zico domina solto. Ninguém parte, ele prende a bola. Chiquinho. Tem Neidias pela direita, prefere Andrade no meio. Leandro. Buscar a área de chute. Chiquinho. Este é Neidias. Zico e Nunes aguardando o cruzamento. Bom toque para Chiquinho. Bom o cruzamento. Nunes tentou de cabeça. Rosemiro bateu. Chegou Adilho. Bate de pé direito. Mazaropi numa grande defesa. Um ótimo ataque do Flamengo. Uma grande defesa de Mazaropi. Repare aí. Seguro. O Vasco ia. Andrade cortou. Agora o Tô Lopes entra em campo e agride o juiz reserva. E é marcado um novo impedimento de Nunes. 30 minutos. 2 a 0 Flamengo. O esporte é vida. 81. E o 1 ano do esporte na Globo. Ticão e o Vasco no ataque. Marinho. Ô Lopes. Quais ser a justiça do Vasco? Silvinho abri bem na esquerda. Adiantar o Ticão e o Wilson bem aberto na direita. Mas ele voltou o Wilson para a direita. Voltou o Silvinho para a esquerda. Mexeu tudo atrás de novo. Mas o problema, o interessante é isso. É que quando o Wilson passou para a ponta esquerda, engano do Lopes. Porque o Silvinho não foi para a ponta direita. Ficou na ponta esquerda também. Então o Vasco tinha um bolo pelo lado esquerdo, um bolo pelo meio e ninguém na extrema direita. Agora está certo. Silvinho na extrema esquerda e o ponta direita, o Wilson lá do outro lado. Tudo bem. E o Ticão fazendo a ligação. Então essa aqui é a posição melhor para o Silvinho do Vasco. Vai jogar com duas pontas. Quer dizer, duas pontas na mesma ponta. É incrível isso. Está caído o Marquinho, atingido fora do lance pelo Ney Dias. Figueiredo à frente de Dudu. O Wilson acabou marcando. A obstrução de Figueiredo em Dudu. Pelo menos assim determina o seu braço esquerdo erguido. Significa cobrança em dois lances. Ele levantou ali o braço esquerdo. Vem acompanhar o atendimento do massagista Santana. Ele não autorizou a entrada nem do massagista nem do médico. Se invadiram o gramado, estão atendendo o jogador. Aí o Marquinhos caído. Trinta e dois minutos. Fora desconto. Treze para o final. Para a decisão do título carioca em 1981. Você acompanha com exclusividade na Rede Globo de televisão. Dois para o Flamengo. Adir e Nunes. Zero para o Vasco. Num Maracanã super lotado. E uma linda tarde do futebol brasileiro. Aí o Marquinhos realmente sentindo. Acompanha aí o drama do meio-campista Marquinhos do Vasco. Eu estou no zelo direito. Não tenho condições de continuar o Marquinhos. Esperança para o Vasco na cobrança de Roberto. Mas é dois lances. Cobrança em dois lances. Bola rolada para Roberto. Tenta a evolução. Cortou o Figueiredo. Adir e domina o domina o bonito. O lançamento para Nunes que passou muita velocidade. Mas a nossa saiu do gol. Saiu e rebateu. Mesmo sentindo muito para voltar Marquinhos do time do Vasco. Ivan deixando com o Dudu. O Elcinho. Deu duro zico. Bom o toque para Rosemiro. Roberto aguarda o cruzamento. O Ticão fecha pelo meio. Para Roberto. Tem um toque Ticão. Dudu veio de trás. Muito forte. Por cima do gol do Raul. Trinta e quatro minutos. Dois a zero o Flamengo. Esporte é determinação. O 81 ano do esporte na Globo. Aí a torcida do Flamengo. Começa a fazer sua festa. Trinta e quatro e trinta. O Flamengo campeão da Libertadores. Busca o título de campeão carioca em 81. Aqui o Alvimar na bela do Bernardo. Pedindo providências ao policiamento. A conclusão é o seguinte. O juiz reserva que foi agredido pelo Antônio Lopes. Avisou o juiz a partir do Alvimar Gaspar do Reis. E o Antônio Lopes agora vai ser expulso do banco. Pelo menos é esse o gesto que o Alvimar está fazendo ali. Então botar o Antônio Lopes para fora. Está expulso o técnico do Vasco da Gala. O jogo enquanto o sinal é reiniciado. O Roberto foi buscar a bola. Aí o Amauri que foi substituído também está no banco. Santana reclama. Todo mundo reclama. Os Ângeles e depois para Tóquio para o jogo contra o Liverpool. Dia 13. As semifinais. O campeonato argentino em dia 20 as finais. É o futebol na Globo. Esses gritos de calma. Aí agora o torcedor invadiu o gramado. Com todo o cerco da polícia. Está lá dentro do campo. Com a camisa do Flamengo amarrada no pescoço. Correu dentro de campo. Aí o torcedor. 39 minutos. O capixão manda deixar. Não quer violência com o torcedor. 46 e 30. Lançamento para Roberto. Marinho fez o corte. Ney Dias. Justo que não houve nada. Chiquinho toma. Marcada a falta contra o Flamengo. Pelo tempo corrido. 47 minutos no segundo tempo. Estamos nos descontos. O Flamengo vence por 2 a 1. Adílio. O Brasil inteiro acompanhando o exclusivo na Globo. A decisão do Campeonato Carioca de 1981. 47. Bola na área do Flamengo. Roberto toca de cabeça. Toca para fora. Tiro de meta para Raul. 2 Flamengo. 1 Vasco. Paulo, já dá para dar o ganho de ser campeão, Paulo? Levamos o gol bom, pô. Uma falha nossa. Agora tem um coração na mão, pô. Dois minutos. Bate com o Roberto. Facilitou e o Roberto ganhou a bola. E entrou e tocou. E o Chicão fez o gol do Vasco. A única falha do Marinho no jogo todo no confronto direto com o Roberto. Mazzaropi bate para frente. 48 minutos. Roberto e Moser. Cortou Moser. Sobrou o Chicão. Arriscou. Bateu de longe. Direto para fora. Outro tiro de meta para o Flamengo. Respira aliviada a galera rubro-negra. E o goleiro Raul pede calma a defesa do Flamengo. 3 minutos e 15. 3 minutos e 20 de desconto. Tivemos 5 minutos de paralisações. Pede o fim do jogo a torcida do Flamengo. 2 Flamengo, 1 Vasco. Raul vai bater para frente. Bate forte. São dirigentes do Flamengo gritando para o juiz que terminou. Zico devolve de cabeça. Ivan põe para frente de qualquer maneira sempre buscando o Roberto. Tocou para Silvinho. Chegou o Marinho. Tirou de lá de qualquer maneira. Lateral para o Vasco. 49 minutos no Maracanã. 2 a 1 Flamengo. Final de partida. Final de jogo. Final de campeonato. 2 para o Flamengo. 1 para o Vasco. O Flamengo é campeão carioca de 1900. Está aqui o zagueiro Ney Dias. Outro campeão de 1981. É o que eu tinha te falado no final do primeiro tempo. O Flamengo não pode da partida para o Roberto fazer gol. E nós ali atrás não vamos conseguir segurar. Eu acho que está certo. Fizeram um gol. Mas o importante é que o Flamengo jogou bem. Soube segurar. E levamos o título aí. Os seguramente mais de 80 mil torcedores do Flamengo presentes ao Maracanã não deixam o estádio. A torcida do Vasco vai saindo. E agora o Flamengo é um bloco só. Comemorando, cantando e gritando mais um título. O Flamengo campeão carioca. O Flamengo campeão da Libertadores. E o Flamengo que parte para o Campeonato Mundial Interclubes contra o Liverpool. No gramado do Maracanã ainda Raul Quadros e Ricardo Menezes. E o Zico saindo com a taça oferecida pelas organizações. O Globo para o campeão carioca de 1981. Está aqui o goleiro Raul. A emoção de ser campeão novamente, Raul. Realmente é uma coisa maravilhosa, né? Você se realiza. A cada título que passa é uma nova contentança. O Japão. Agora é o Japão. Agora aprender a falar japonês no mínimo que a gente pode fazer. É o goleiro Raul.